Boa tarde! Quem está chegando agora no canal, meu nome é Ana, Luiz e moramos e viajamos numa autocaravana e também temos uma motinha onde a gente faz ao entorno, está com a autocaravana em Almodovar e viemos de moto em Ourique, 27 quilômetros, deixamos ela aqui na estrada, onde tem essa plaquinha ali de ciclin Alentejo, saímos do Algarve e viemos para Alentejo e Ribatejo ali tem umas placas, aqui é o estacionamento, ali na rotatória tem uns porquinhos, fora da rotatória tem um porquinho ali tem uma estrutura bonita, mas ali é fechado isso aí, eu acho, isso aí é fechado vamos mostrar a rotatória dos porquinhos deixamos perto da Biblioteca Municipal Jorge Sampaio lá está bem certo o conceito, banheiro e porco aonde banheiro e porco, capital, a rotatória com os porquinhos capital do porco alentejano, estamos na capital do porco alentejano temos o posto de turismo, rota do patrimônio da vila de Ouriques, temos antiga cadeia, centro de arqueologia um é você, lá no meio tem tudo ali, e miradouro, etc, 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 e tem exposição arqueológica em algum canto, tem até um heliporto depois de muito andar, a gente conseguiu achar o 3, centro de arqueologia são oito pontos de interesse, você, antiga cadeia é perto e o 4 é a praça do e a praça, ele está ali fuçando para saber, mas são uma e pouca Achei a praça de Ourique, é misericórdia Ourique Dom Diniz, 1290 Agora short Ação social, calma aí, está doido para fazer short Espectadores E ali, Cercicoa Não faço ideia do que seja E ali tem a praça Dom Diniz, a placa Aqui era então o antigo hospício Do século XVI ao final do século XIX, início do XX Foi demolido o restante apenas As cantárias que podemos observar no atual edifício Os oito pontos de interesse Os pontos de interesse estão em tudo junto ali A torre do relógio Cinema, teatro, música ali Tá, ponto de interesse O um, que é aqui O um, o antigo hospício O dois, o três, o quatro O dois é quem? O tio O tio? Denísio Denísio O Diniz Torre do relógio E o cineteatro Quatro São os quatro interessantes Voltando da praça de Dom Diniz Que passamos direto e nem lemos Nem vimos Antiga cadeia Desconhece qualquer referência Referência documental A cadeia anterior Do século XIX Tá, a hostê está aqui E número oito Tem um miradouro Seguindo mais pra baixo Mais um ponto de interesse O edifício do município Pra ali tem uma outra placa Que nós vamos ler daqui a pouco Logo a entrada do edifício do município Encimado em uma coluna Junto a escadaria Encontramos a lápide Da comarca de Ourique Milagre de Ourique Aqui tem um azulejo com isso Mas vamos ver se tem alguma Aqui a praceta da igreja velha Neste pequeno miradouro Podemos observar vários azulejos Alusivos ao milagre de Ourique Agora que o único lugar Que está falando da batalha de Ourique Está aqui A batalha de Ourique Vem aqui a história Em 1139 E assim vai A história Andamos mais um pouquinho Aqui é pátio Mas Aí tudo teve batalha Daqui até Castro Verde Teve batalha E ali Da misericórdia Estranho Igreja Matriz de Ourique Mas para lá para frente Eu achei que tinha Templo de arquitetura maneirística Barroco E rococó Foi reconstruído no século XVIII Por ordem do rei Dom João E ela está Cerrada E tudo isso aí É miradouro Estamos quase chegando No final dos pontos de interesse Na travessia do castelo É para cima Que vai ser Vamos dar um círculo Um roulet A porta de entrada é lá Eu quero dar um roulet Tem banco Tem um negócio Tem a estátua Esta daqui É a estátua De Dom Afonso Henriques Que derrotou os mouros Na batalha de Ourique Em 1139 X Ali tem Um escorregador Alguma torre Tem o muro do castelo Miradouro Miradouro Ramiro Sobral A gente aproveita Todos os momentos Para se divertir Conforme está aí Uma autocaravana Passando lá longe Conforme está passando Nos vídeos do escorregador Aqui temos Aqui o pergulado E nos pontos de interesse Que tem no mapa Este é o fim Do vídeo De Ourique E aqui teve Tudo batalha De Ourique Em 1139 E estamos aqui Ana e Luiz Do canal Aventura da Arara de Meia Curta, compartilhe Deixe seu like E um valeu demais E fim Aventura da Arara de Meia E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí